Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de pediwork, bolsas e bonecos. E hoje eu vou ensinar uma bolsa super fácil e bem estilosa. Essa bolsa aqui. Então, usei duas cores para destacar, né? E a alça também eu coloquei com o mesmo tecido das laterais. Usei também pequenas argolas aqui para segurar essa alça para dar um charme. Então, vamos às aulas de hoje. E para fazer essa bolsa, eu cortei quatro vezes no tecido do corpo. Aqui eu intercalei, né? Eu coloquei um liso para destacar o estampado. Eu gosto de trabalhar assim, com um liso e um estampado para dar destaque no tecido estampado. E para o forro, eu cortei quatro vezes menor do que o corpo da bolsa. Que aqui eu fiz uma cinturinha aqui para o forro da bolsa, para não aparecer essa parte. Então, eu já costurei aqui os tecidos de forro. Já dei essa cinturinha aqui para o forro. Então, eu vou fazer o mesmo com esse daqui. Eu vou colocar direito com direito e vou costurar. Então, aqui eu preparei o forro. Eu vou deixar ele separado, eu vou montar o corpo da bolsa. Então, eu vou colocar um tecido texturinha com o tecido estampado. E para essa bolsa ficar bem estruturada também, eu coloquei o estruturado menor. Aqui tem o zigue-zague que eu fiz e aqui tem o feltrinho. Então, o feltrinho eu corto maior do que o feltro estruturado. Então, aqui eu vou alfinetar e vou costurar. Então, aqui eu costurei. Ela vai ficar desse jeito. Então, eu vou fazer o mesmo com o outro lado. Então, este eu vou costurar com este aqui. Com estampado. Então, eu tenho que saber que eu tenho que costurar. Deixa eu alfinetar e virar. Isso. Desse lado aqui. Então, eu vou costurar. Deixar esse aqui reservadinho. Vou costurar desse lado que o alfinete está indicando. Agora, eu vou fechar a bolsa. Vou colocar o estampado com texturinha. Igual eu fiz no começo. E vou fechar em toda a bolsa. Agora, eu vou costurar fechando a minha bolsa. Agora, eu vou desvirar. Essa é a minha bolsa. Que só está pronto o corpo. Eu vou preparar agora a parte do forro. Então, eu vou fazer o mesmo. Aqui eu já fechei também. Aqui eu fiz a abertura do zíper. Agora, eu vou preparar o bolso. Eu vou costurar o avesso do zíper. No direito do tecido. Agora, eu vou trocar o alfinete. Que eu sei que os meus tecidos aqui estão na mesma direção. Isso. Então, eu já posso tirar esse alfinete. Aqui eu tenho o avesso. O avesso do zíper. E o direito do tecido. E aqui eu tenho o direito do zíper e o avesso do tecido. Agora, eu vou passar o cursor. Passei o cursor. Trouxe ele pro meio. Agora, eu vou costurar ele aqui. Eu vou levar esse bolso para cima. E vou encaixar o forro da bolsa aqui, centralizando o bolso. E vou costurar só na parte de baixo. Então, aqui eu vou prender para o tecido não descer. E vou costurar. Aqui eu vou levar o zíper para frente. E vou voltar. Como eu fiz o retrocesso aqui, eu posso cortar o excesso de linha. Não preciso levar essa linha para dentro com a agulha. Então, aqui o meu bolso está pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a parte das laterais do forro, do bolso e o fundo. Se eu quero desvirar a minha bolsa pelo bolso, eu não fecho o fundo do bolso. Então, eu vou fechar todo o forro do bolso. Esse excesso de zíper eu vou cortar, que eu não preciso mais dele. E aqui o bolso está prontinho. Agora, eu vou fechar também a bolsa, o forro da bolsa, do mesmo jeito que eu fiz com a bolsa. Aqui eu tenho que encontrar bem as costuras das laterais. E vou alfinetar e vou fechar esse forro. Aqui eu tenho a outra metade, eu vou fazer o mesmo. Esse eu vou deixar um lado na lateral para eu poder desvirar, porque a minha bolsa é um pouco encorpada. Então, a abertura do bolso é pequena, para eu poder desvirar a bolsa. Então, aqui eu vou alfinetar também. E aqui também eu desencontro as costuras, os tecidos, para que as costuras se encaixem. Para o corpo da bolsa. Aqui eu cortei oito retângulos de cinco por seis e meio. Então, eu vou preparar as alcinhas para eu colocar na bolsa. Então, eu vou dobrar e dobrar. E dobrar pela terceira vez. E vou despontar. Aqui eu tenho oito argolas. Então, eu vou passar nessa alcinha. E vou encaixar aqui. Vou deixar mais ou menos dois centímetros para cada lado. E vou alfinetar. Aqui eu já consigo medir o outro lado da argolinha. Não precisa nem a fita métrica, é só dobrar. Trazer para o outro lado. Na mesma direção. Outra argolinha. Eu vou alfinetar. Vou alfinetar. Do outro lado. Para eu poder costurar. Sem precisar. Costura. E centraliza. Então, eu alfineto tudo. Em seguida, eu já levo na máquina e costuro tudo. Prontinho. Agora, eu vou costurar. O corpo da bolsa eu desviro. O forro, a gente nunca desvira. Ele continua no avesso. Eu vou colocar o corpo da bolsa dentro do forro. E aqui, eu vou encontrar as costuras. Então, eu venho com essa costura aqui e vou alfinetar. As vezes, dá a impressão que o forro não cabe na bolsa, né? Mas, é porque o corpo está estruturado, dá a impressão que ele não cabe dentro do forro. Então, ele cabe direitinho. Eu vou encontrando primeiro as costuras. Para depois, eu trabalhar com o restante do tecido. Prontinho. Agora, aqui, é só alfinetar em toda a volta e costurar. Eu já deixei a lateral para eu desvirar. Então, eu vou fechar em toda a volta. Aqui, eu vou costurar diferente. Eu vou colocar... O lado do forro para baixo da máquina. E vou costurar pelo lado que tem o feltrinho. Costurei em toda a volta. Tirei os alfinetes. Agora, eu vou desvirar. Vou trazer o corpo que está dentro para fora. Prontinho. Agora, eu vou pespontar para eu preparar a alça da bolsa. Então, eu levo esse tecido todo para dentro. Então, eu posso deixar assim também, como se fosse um viés que eu fiz. Então, eu vou deixar como se fosse um viés. Porque eu tenho a linha bege aqui na máquina. Para eu não ficar trocando, né? Porque aqui eu tenho o tecido verde. Se eu fizer com o tecido bege no verde, vai aparecer muito. Então, eu vou deixar esse acabamento aqui para eu poder passar. Então, aqui o forro. A bolsa está pronta. Agora, eu vou preparar a alça da bolsa. Então, aqui eu tenho esse cordão, que ele mede 1,10. Então, eu cortei também 1,10 para o forro. Eu vou passar o cordão aqui dentro. Agora, eu vou passar o cordão aqui para eu formar. a alça da bolsa. A ponta do cordão, a gente vai mexendo, manuseando. Ela se desfaz. Então, aqui eu gosto de passar um durex. Para eu poder trabalhar com segurança. Então, eu vou passando. Aqui, ó. Facilita o trabalho. Agora, aqui eu vou unir o cordão. Tenho que ver se eu tenho tecido suficiente para eu poder fechar. Aqui o tamanho da alça é com 1,10. Eu gosto de tirar um pouquinho a mais do cordão. Ele se desfaz. Então, aqui eu já posso cortar. Agora, eu vou emendar. Aqui eu tenho uma agulha com a linha com quatro fios de linha de pês-ponto. Eu vou emendar o barbante. Deixar o tecido para trás. E venho com a agulha aqui novamente. Aqui também eu vou enrolar um pouco. E aqui eu vou trabalhando com a linha para emendar o cordão. Posso vir com o restante da linha aqui para dentro do cordão. E aqui eu corto. Agora, eu preciso emendar os tecidos. Vou puxar ele para cá. E aqui. Aqui eu vou colocar direito com direito. E vou alfinetar e vou costurar isso daqui na máquina. E aqui eu vou colocar. bom então aqui eu costurei só vou trazer ele para cá e aqui eu faço o acabamento a mão dobrar aqui e trazendo a linha sempre para uma distância longa do final da postura então aqui está pronta a bolsa vou ajeitar aqui as alças dela ou você pode usar esse lado ou você pode usar o lado estampado e deixar o lado que tem a texturinha como uso das laterais vou ajeitar a bolsa quando a gente termina fica com cara de amassado vou tirar aqui o excesso de linha se quiser colocar argola maior também pode mas eu gosto uma argola pequena para essa alça ficar firme e não ficar correndo e aqui está pronto a bolsa gostou se você gostou dessa ou de outras bolsas é só entrar em contato pelo telefone 5042045 ou se inscrever no curso de bolsas que eu tenho essa e também tem uma necessaire que eu fiz que também tenho o mesmo formato dessa bolsa aqui ela usa aquele ferrinho eu usei aquele ferrinho aqui tem um papel aqui dentro que eu ponho para dar volume vou tirar então aqui ela tem essa abertura que eu usei aquele ferrinho da bolsa Yasmin se você também mora fora de São Paulo e quiser os ferrinhos eu tenho quatro tamanhos do ferrinho para você poder fazer sua bolsa Yasmin e ganhar uma grana também tem as carteiras eu também tenho as ferragens mando também as ferragens via correio e você que mora em São Paulo é só se inscrever no curso de bolsa que eu tô te esperando um beijo e até lá e aí